Número de empregos formais em Gramado passa de 20 mil. Segundo dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal, o número de carteiras assinadas registradas até o mês de junho em Gramado foram de 20 mil e 42. É a primeira vez que os empregos formais ultrapassam a barreira dos 20 mil, impulsionadas pelo desempenho de junho quando foram criadas 182 novas vagas de emprego. De acordo com os números divulgados na última quinta-feira, no primeiro semestre do ano de 2023, a economia de Gramado registrou a criação de 41 empregos formais, resultado de 7.921 admissões e 7.880 demissões. No acumulado dos últimos 12 meses, porém, o volume é bem mais expressivo, com a geração de 628 empregos com carteira assinada.